Vamos realizar o sonho do Zé Frisinho! Viva! Guerreiros, nesta caminhonete nós vamos lavar ela agora. A caminhonete aqui tem tempo agora, já fez o serviço na fazenda, então ela vai ser lavada. A gente colocou no elevador, fizemos orçamento para o cliente, e falamos assim, o senhor não quer mandar, o senhor não nos permite, se tem tempo para mandar lavar essa caminhonete antes? Ele falou assim, pode fazer. Então a gente vai fazer a lavagem dela, senhoras e senhores. Então, antes de mais nada, mas mesmo você que fica dando palpite para mim, então toma essa terra aqui no seu zóio, se aprender, nunca mais falar, me dá dica que... Ah, isso não é tão... agride! Então toma a terra no seu zóio, toma, Zé Frisinho, toma aqui. Anto! Então, não fale mais para mim, beleza? Aqui ó, a gente vai levar para lavar essa caminhonete agora, embaixo. Vamos ver como é que ela volta, Guerreiros. E vocês sabem que aqui até lavador está difícil, vamos embora. Olha lá, olha essa terra aqui, dá uma olhada aqui. Então vocês estão vendo aqui que o negócio aqui é brutal. Então, quando dá tempo, a gente lava. Aí a gente tirou o peito de aço já, o peito de aço a gente lava aqui, certo? A gente tira o peito de aço, até um dos motivos de ter levantado ela é para tirar o peito de aço. Não necessariamente que tem que levantar a caminhonete para tirar o peito de aço. Mas, já que tiramos o seu olhar embaixo, a gente já tira o peito de aço, manda o seu peito de aço. Vai lavar tudo isso aqui por baixo. Quando estiver lavado, a gente volta para prosseguir a revisão. E aí você acompanha essa revisão após a lavagem, após a vinheta. Senhores e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete gracia. Guerreiros, como vocês viram na introdução do vídeo, essa caminhonete a gente mandou lavar, porque estava demais, né? Estava acima do normal. O normal aceitável, tolerável, que caminhonete chega e a gente mexe, já que a gente tende com o tempo. Já expliquei diversas vezes. Mas os exercícios sempre aparecem, né? E essa aqui, a gente deu tempo de mandar lavar, chegou agora, perdeu um dia e meio no lavador. E vamos colocar agora, está no elevador. Vamos começar a desmontagem dela. Sério? Vamos lá, que vocês querem conferir como é que ficou a lavagem. Certamente que sim. O pequeno samurai está lá agarrado na orelha dela, fazendo ali, tirando os pneus fora. Vamos deixar ele tirar os pneus aqui. E aí a gente faz o seguinte, a gente vai e levanta ela. A gente vê. Vamos já olhar aqui, meio por cima. É. E eles foram para o lavador, tá? Foi para o lavador. Eu vou falar para vocês, cara. Eu entendo que olhar daqui de cima, assim, ó. Onde eu estou. Olha o trufão de terra lá que eu mostrei lá. Eu entendo que daqui é difícil mesmo. O cara... Vamos olhar de baixo. Eu já trabalhei em lavador. E eu sei que se lavar carro, meu filho, por baixo, você só olha de baixo para cima. Então essa sujeira de cima para baixo é difícil mesmo. Beleza? Pode tirar aí, meu filho. Tira aí, vai. Pode tirar. Eu estou olhando aqui, ó. Nossa, não cai a direção. Olha ali. Detalhe. Detalhe. Já é um outro lavador. Um outro local. Faz polimento. Faz tudo. Faz deteio. É um outro... Daqueles lugares que a gente testou, esse já é um novo. Já é um outro que tem um elevador lá para levantar o carro e tudo. Difícil. Muito difícil. Vamos lá, Guilherme. Vamos ver como é que ficou essa lavagem aqui agora. É, deu uma deitada na sujeira, mas não foi grande coisa também, não. Olha no câmbio aqui, ó. Daqui dava para tirar, ó. Dava para tirar. Dava para tirar aqui. Olha ali. Eu não acredito que o pessoal disse aqui de lavagem, né, cara? E aqui na traseira até que tá legal, hein? Ó, aqui na traseira até que tá legal. Até que tá... Tem um torrão aqui, mas... Tá legal. E tá... Tá razoável. Agora, aqui na parte do motor e aqui, ó. Tudo bem, Guilherme. Que o seguinte, essa lama aqui, ó. Com a caloria do câmbio do motor, ela meio que vira um tijolo. Entendeu? Ela meio que vira uma cerâmica aí. Ela vai assando, assando, endurece e vira uma cerâmica. Aqui eu tô vendo... É... Realmente... Aqui a gente lembra aqui aquele detalhe que a gente mandou sem o peito de aço? Então. Realmente, Guilherme. Vou ter que montar... Vou até acabar de montar um lavador aqui na oficina. Não vai ter jeito. Vou ter que montar um lavador só para atender os carros de revisão. Claro que vai ter cobrado. Vai ser cobrado. Aqui, ó. Lembra o torrão que tinha aqui? Então. Era o torrão, lembra? Agora é um torrinho. Olha lá. Mas ficou, ó. Dava para ter melhorado aqui também, ó. Dava para ter melhorado isso aqui. Dava para ter melhorado, sim. É. Aqui... É, Guilherme. É complicado, né? É complicado. É. Fazer o que agora? Aqui agora está num nível tolerável. Está num, digamos, num nível revoltante. Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você está revoltado, né? Netão, vai lá, Netão. Reclama. Xinga. Faz na... Gente, isso não existe. O seu tempo é mais valioso que isso. Vamos fazer revisão agora. Depois de novo, eu vou levar lá novamente. Falar, cara, dá uma melhorada nessa lavagem baixa aí. Se ele quiser lavar, beleza, não quiser. Infelizmente, essa galera aqui é brabo. E essa caminhonete é nova aqui. Olha só como que anda na bagaceira, meu Deus do céu. Show de bola, né? Então é isso, Guilherme. Vamos começar agora. Freio, suspensão. Amortecedores. Troca de óleo de câmbio. E uma revisão padrão aqui. Protocolo Águia. Show de bola, né? Então é isso aí. Vamos fazer a revisão agora. Assim que continuar essa revisão, a gente bota mais detalhes pra vocês. Mas a lavagem ficou nota 4,5, 5. Muito bem, muito bem. Protocolo Águia nesta Hilux Flex. Vieiros, vocês estão vendo aqui? Esse disco aqui não é... A gente é de uma marca que a gente não recomenda. Eu vou até monitorar essa caminhonete pra nós ver se esse disco aqui melhorou de qualidade ou não. Entendeu? Antigamente ele era hiper problemático. Agora vai usar tanto disco quanto campana. Vai ser dessa marca. O pessoal veio aqui visitar a gente. A gente usou após eles garantirem a melhora da qualidade. E não melhorou. Certo? Ele tem esse enraiamento aqui, ó. De... Pra aumentar... É pra... Ficar mais rápido o assentamento. O primeiro assentamento. Mas... Infelizmente... Outra coisa. Esse cara aqui, esse cliente aqui... Ele trouxe as peças. E trouxe tudo de algumas marcas que a gente não usa. Outras a gente usa. Enfim. E aí... Eu botei um shot na semana do óleo que ele trouxe. Olha aqui, ó. Eu não estou falando dessa marca. Não conheço essa marca. Não estou falando que o óleo é ruim. Certo? Mas vamos lá. Ele trouxe pro motor o 530. Aqui, segundo diz que é sintético esse óleo aqui. Se bem que eu acho que esse óleo aqui, um óleo assim... Dessa marca, ele é melhor do que o óleo falsificado. Como teve também... Esse dia eu botei uma reportagem do óleo... Do óleo... De um óleo falsificado. Olha lá. Apresentador... Não, olha. Esperito e encarregado. Lá no banquinho. Vamos lá ver eles. O que aconteceu aí? Fala aí. Olha essa dupla aí. Vocês estão bonitos, hein? C2 uniformizados, hein? Olha aí, ó. E aí, guerreiros? Combatentes, combatentes, combatentes. Combatentes, e aí, combatentes. Retomando o raciocínio... Guerreiros, vamos lá. Como eu estava falando... Às vezes, um óleo como esse aqui... Se a proposta dessa marca é de ser um óleo econômico... É mais interessante você usar um óleo como esse... Do que você comprar óleo de marca, de grife... Em assuntos de internet mais barato. Ou em preços irreais. Porque não existe almoço grátis. Não adianta você achar... O Mercado Livre é uma baita de uma ferramenta... Mas ele serve também para pessoas mal-intencionadas venderem produtos falsificados, ilegais... E toda carga de contrabando e coisas do tipo. Sério. Dito isso... Eu quero te explicar o seguinte... Essa marca eu não conheço... Não trabalho com ela aqui... E... Se eu for na ANP, eu posso buscar se ela está aprovada com ativação e tudo. Show de bola? Eu estou olhando aqui, guerreiro... Uma ralhão fraca, olha só. Colocou quatro pneus novos nela aqui conosco. Olha lá. Só que esses pneus velhos estão um problema, né? Eu tenho que falar para o cara levar embora, né? Fazendo uma revisão aqui. Ele mesmo agarrado na orelha. Menino chinês. O outro filho de dona Salete aqui. Homem pequeno samurai. E aqui, guerreiro. Protocolo Águia, né? Cara, olha lá. Roda lavadinha, guerreiro. Olha ali. Ô, Chino, eu lembro que é de que nós chegou a caminhonete aqui que motor pneu na loja de pneus. Eu tô cheio de terra. Roda, você lembra disso? Guerreiro, tem gente que fala... Ah, vocês são muito Zé Frizinho lavando roda. Falei, eu prefiro lavar roda do que fazer como naquele caso ali. Show de bola, né? Falando, já que estamos apresentando as caminhonetes, vamos lá. E aquela cinza ali? E essa Hilux cinza aqui? Pera aí, vamos colar aí. Pera aí, vamos lá. É o novo? Cola bem no meio do adesivo. Coloca aqui, ó. NCCSR aqui. Coloca lá. Mas centraliza aqui, ó. Bem que assim, ó. Vai lá. Vamos lá, guerreiro. Olha lá, guerreiro. Você olha pra tampa, ó. Aí, ó. Ó, né? Tá vendo, ó. Adesivo. Gostou, guerreiro? O novo adesivo da Águia? Uau! A vida! Vou fazer... Esse aqui foi feito quando tá viajando. Vou fazer um com o canal junto. Vou inventar alguma coisa. Vamos lá. Então, essa caminhonete aqui está usando alguns... Algumas peças que a gente não trabalha aqui. Algumas marcas, certo? E aí, eu quero fazer esse monitoramento de tudo. Inclusive, o óleo do câmbio agora, que ele trouxe, é esse aqui, ó. Aqui, ó. ATF GM Dexon 6. 20W. Automático. Sintético. Agora, ó. Dexon 6. Tá aqui não? Agora isso é romano aqui, ó. VI. Ele trouxe esse aqui, ó. Deer. Performance. Não conheço essa marca. Não sei se é boa, se é ruim. Entendeu? Vamos ver aqui se é onde que é feito. É, região, químico responsável, Stefanis Mendes, tal, qualidade, qualidade por cinco anos, de todo registro, Teclube, Comércio, Ficantes Limitados, Boa Tavares, Afonso Pena, São José dos Pinhais, Paraná. Não tá escrito aqui, isso é feito no Brasil, né? Tá. Toyota W. Ah, Toyota WS, ó. Diz que atende aí, ó. Diz que eu tava procurando também, Guilherme. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Colocar esse óleo aqui. Não é o óleo que eu conheço. Certo, ó. Detentor do registro e produtor. Ah, tá aqui, ó. Detentor do registro e produtor. Teclube, tal, feito no Paraná. Óleo lubrificante do Paraná, made in Brasil. Netão, você não falou que tudo tem que ser made in Brasil? Tem. Tem que ser made in Brasil, sim, claro. Vamos usar a indústria brasileira. País industrializado pro grid. Um país, ele tem que ser equilibrado em tudo. A porta tava aberta ali. Um país, ele tem que ser equilibrado em tudo. Tanto na parte... Tanto na parte agrícola, do agronegócio, quanto industrial. Por isso que eu falo que coisas made in Brasil tem que ser usadas. Mas tem a qualidade? Basal. É uma marca americana, mas é made in Brasil. Certo? Se vira o botão da fábrica. Repsol. Vai trazer o produto. Tá sendo feito na Europa, na Espanha, mas vai ser feito no Brasil. Um dos investimentos para a média e longo prazo da Repsol é a fabricação do buscante aqui no Brasil. Principalmente o Rebo Dexon 6. Tá vendendo acima do normal. Então, guerrilhos, não conheço nenhuma marca desse óleo. O bicho de freio eu conheço, não uso. Vamos colocar pra ele aqui. Vamos ver o quilômetro, o comportamento. Vamos ver como é que esse óleo vai ficar. Falando ainda de óleo, guerrilhos, vamos lá. Ele trouxe esse aqui, ó. O Évora. Esse que eu já ouvi falar. Mas não tem um conceito estabelecido ainda. E o parafru a gente usou bastante aqui. Parafru não usamos mais, tá? Eu acho que o parafru, na minha opinião, faz pouca quilometragem. Beleza, senhores e senhores? Então, isso aqui é uma revisão que o cliente trouxe as peças. Não é tão, mas se você não usa essas marcas, o que você está usando? Porque esse cliente aqui é cliente de longa data, é dono de fazenda. A gente se entende. Agora, se vier um cara que eu nunca vi na vida com esse tipo de produto aqui, ou parecido, ou o produto, lembra que eu fiz um shorts que ele tinha trazido dos Action 3. Quem assistiu os shorts? Então, eu fiz mostrando para os Action 3, foi lá e trocou. Por quê? Porque é cliente da oficina e tal, 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 gente. Gente, olha, é que nem o cara fala assim, ah, tem que atender só o serviço agendado. Mas eu não conheço isso. Ou vender só trabalho com o perto da oficina. Ou, enfim, ou eu só trabalho quando traz o original e eu só traz a peça original ou coisa do tipo. Enfim, temos essas regras para clientes que vêm a primeira vez. Mas para cliente de longa data, a gente se entende. E como eu falei hoje de manhã, na mensagem de manhã, existe a lei e existe a justiça. A justiça, ela advém quando as pessoas estão no primeiro lugar da lei. A lei existe, mas você tem que ter bom senso com as pessoas no primeiro lugar. Temos as normas, mas tirando as normas, a gente precisa... Ficou bonitona, hein? Tô vendo essas rodas aqui. Esse pneu com a letrinha branca. As normas, elas precisam ser estabelecidas e utilizadas para melhorar o bem-estar das pessoas. Então, aqui tá tudo sob controle, beleza? Tá tudo sob controle. Mas são laboratórios, vendem essas marcas. Consideradas inferiores ou econômicas. Eu não tô dizendo que são ruins, porque eu não conheço. Só tô dizendo que eu não uso. O disco eu volto a afirmar. Eu conheço e só me deu problema. Hiper problemático o disco ali. O disco eu volto a afirmar. 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 Até mesmo porque se porventura vier de algum problema, peça ou utilização, ninguém fala da mão de obra. Vou mandar serviço pro cliente e ele vai ver como é que foi feito o serviço dele. Eu tenho certeza que nem ele e alguns de vocês nunca viram uma limpeza de radiador como essa aqui. Vocês já viram? Uma limpeza de radiador como essa. Que desmonta a frente, tira o radiador fora, lava tudo aqui na frente. Nos temos arrefecimento. E vai montar agora o radiador? Então... Guerreiros, isso aqui... Ah, fala nele aí, olha o radiador aqui, lavado. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês, os imãs. Tá vendo que esses quatro imãs aqui, né? Do carro do câmbio, olha aí. Estavão preto. O carro já tá limpo e higienizado. Na hora de montar ele eu vou mostrar. O protocolo águia será executado, mesmo que se fosse óleo original, óleo repsol, óleo vendido por nós. Pra quê? Pra que não venha dar problema nesse veículo. Se der, vai ser por causa do óleo. Não quero ser arrogante nem nada. Mas vai ser por causa do óleo. As peças aqui, estão todas lavadas aqui, prontas pra voltar pro veículo. Certo? Então, o protocolo águia é qualidade e compromisso com a mão de obra, guerrilha. Nós não vamos trocar o óleo de maneira esplicente porque o cliente trouxe o óleo ou porque é inferior. Não. A nossa parte a gente vai fazer. Espero que o óleo vendido faça dele. Simples assim. É verdade. Muito bem, senhoras e senhores, combatentes do BDA. Olha a caminhonete aí, fazendo a revisão. Protocolo águia, como eu falei pra vocês, segue compromisso com a qualidade da mão de obra. Tá aqui o alojamento do Futo de Ar, reservatório do óleo do aditivo. Tá aqui o paraflor. Vamos colocar lá pro cliente, ele comprou. Vocês viram o óleo, os ímãs do câmbio. Certo, já foi feito o protocolo águia. Messias, você fez o protocolo águia? Protocolo águia. Lavei o rima, pintei o carro. Filtro do câmbio. Filtro do câmbio, coloquei. Tá tudo ok. Então o protocolo águia seguiu. Não importa que o óleo não é nosso. O protocolo águia é... Isso é o correto. Então faz aqui, tanto faz o nosso óleo, como ele traz o óleo dele, tem que fazer o serviço do protocolo. Isso é o correto nosso aqui. Nosso serviço. Se der algum problema, não será a mão de obra. Beleza? Vai ser o produto. Eu não conheço, talvez seja muito bom. Talvez vai me surpreender. Eu quero que me surpreenda positivamente esse produto. Esse óleo aí não conheço. Não vou falar nada. Que me surpreenda. Beleza? Bora lá. Combatente, se por acaso eu falei que essa caminhonete era flex durante o vídeo, eu estou enganado, tá? Que esse pessoal aqui também tem um Hilux Flex. É cliente nosso. E eu estava confundindo com a outra caminhonete, tá bom? É um Hilux Teasel. Agora, gente, veja aqui o protocolo águia. Olha só. Você bate o olho aqui e você vê aonde a gente fez manutenção. Aqui, 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 lá. E lá não é tão... Lá não. O cliente veio aqui e falou para não mexer no fio de combustível. E eu não mexer. Então, a gente não vai mexer. Agora, o resto que a gente mexeu foi bem lavado. Até o filtro de ar, ele falou para não mexer. Aí, aí, estava cheio de terra. Aí, eu me disse e falou, olha, mas está cheio de terra aqui. Vamos trocar. Não, não troca não. Eu falei, rapaz, é o pulmão. Já estava limpo. Eu sou. Se ele for alojamento e botar o filtro sujo, ele autorizou a troca. Então, tem o filtro de ar aqui. Como eu falei para vocês, guerreiros. Fizemos a troca protocolo águia no câmbio. Certo? E vamos inutorar esse óleo aí. Não conheço ele. É um óleo, com certeza, de entrada. Um óleo econômico. Vamos ver o seu desempenho dinâmico. A mão de obra. A mão de obra. Como eu falei até num vídeo de... Acho que num sábado. Eu acho que eu falei. Vai ter mecânico que vai falar assim, ah, vai trocar de qualquer jeito. Falar, não, foi o óleo ruim que você trouxe. Não. A nossa mão de obra vai ter a qualidade de sempre. Vai ser bem feita. Vai estar ok. Vai ser 100%. O que vier depois, a gente não vai falar... Não vamos trocar de maneira correta, porque o cliente trouxe um óleo... Inferior, ou que a gente não conhece, ou que a gente não utiliza. Não. A mão de obra é uma só. Com óleo original, repsol, óleo econômico, enfim. Não tem. O protocolo águia é um só. Aí, a partir dali, vamos acompanhar caminhonetes. Beleza, guerreiros? E vamos falar pra eles. Qualquer sinal de alguma coisa do comportamento anormal no câmbio, venha pra trocar esse óleo. Senão você pode perder o câmbio. Tranquilo? Então, compromisso com a qualidade sempre. Aí, guerreiros. Tem uns que vão falar assim... Não, nada a ver. Outros vão falar que é desperdício do protocolo águia, enfim. Não é. Que nós vamos fazer o que o cliente manda. Mas o cliente tem que ter consciência dos subsídios, dos insumos que ele nos forneceu pra fazer a revisão. Beleza, guerreiros? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Muito bem, senhoras e senhores. Que revisão brutal essa, hein? Olha aí, que beleza. As peças trocadas. Tudo devidamente limpo. O protocolo águia no câmbio. Tá aqui a prova. Olha aí o cárter. Lavado. Filtro novo. Óleo. Aquele que vocês viram. Show de bola, né? Amortecedores, traseiros. Colocamos o grampo. Tinha um... Tirou o kit altura daqui, né? Tirou o kit altura, né, gente? Tirou o kit altura, né? Só incomoda, né? Botou esses kits de altura, guerreiros, de internet aí. Dessa lapada assim, ó. Só incomoda. Aí colocou, ó. Trocou. Tiramos ele e colocamos o grampo original agora. Amortecedor, graxa azul. Graxa azul. Show de bola, né? Então, guerreiros. É isso aí. Talento aqui. Tudo limpo, organizado. Pneus lavados pra balancear. Agora, né, vamos fazer o alinhamento do protocolo águia, guerreiros. Radiador lavado, tudo lavado, guerreiros. Então, estou a mão de terra aí. Pois é, eu mandei o cara lavar, né? Então, você que quer montar um negócio aí, gosta de mexer com o carro, quem sabe mexer com o lavador aqui em Sinop? Eu não garanto o sucesso do negócio. Vem de vários fatores, o sucesso da empresa, né? Mas aqui, um lavador que resolva essas paradas aqui, está precisando, hein? Olha aí, senhoras e senhores. É, não dá, né? Tem algumas coisas que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu. Como que ficou tudo assim? Mas, enfim. Agora, vamos encerrar o serviço e o vídeo lá na alinhamento. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Então, vejam só. Esse cliente aqui removeu o kit altura. Já é o segundo essa semana que tira esses kit altura lift, não sei das quantas aí. Eles, kit altura tem limite, tá? Kit altura tem limite. Não coloque essas coisas agressivas aí, que a caminheta fica parecendo um Bigfoot, porque vai ficar ruim. Não fica bom. A sustenção não aguenta, nada aguenta, beleza? Então, aí, ó, senhoras e senhores. Show de bola, né? Gostou desse vídeo aí? Se você gostou desse vídeo, então já dá uma picada no like. E se inscreva no canal Águia Automecânica. É, no canal PDA 4x4 da Águia Automecânica e do Sinop no Mato Grosso. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, me abraço. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.